Excelentíssima senhora presidente Elza Romoda, aos pares, ao público aqui presente, ouvintes da Rádio Guaíra, internautas, meu muito boa noite. Hoje quero iniciar aqui, seus senhores, os pares, senhor Osvaldino, vereador Batista, em autorizarem a citar os seus nomes e os seus pronunciamentos. Primeiro, eu quero aqui lembrar como foi lido pelo vereador Osvaldino, lembrar a comunidade sobre os parlamentares, principalmente dos deputados federais, sobre a questão das emendas que são encaminhadas ao nosso município. Foi lida aqui, pela vossa excelência, a questão da emenda do deputado Osmar Serrago, que será bem recebido, que é essa excelência sobre a construção da Casa Lar. É muito bom. E também quero aqui deixar ao público e também aos moradores do bairro Parque Anhambi, que é ligado lá à Rua Jânio Quadros, que é um pedido antigo sobre a questão da pavimentação. Recebemos um protocolo também de uma emenda de 250 mil reais do deputado de seu Esperafico para a obra de pavimentação daquela rua, da Geraldo Denk e da Iris Groff. Isso é um pedido que os moradores de lá têm feito e têm questionado também nas redes sociais. Lembrando-lhes que foi protocolado e agora basta que o Poder Executivo conclua os projetos para que seja encaminhado e que seja feita a licitação para executar essa obra. Lembrar à comunidade que foi um pedido nosso ao nosso deputado de seu Esperafico, do Partido Progressista, sobre essa emenda e sobre outras, várias emendas que já foram protocoladas para o nosso município. Obras de infraestrutura urbana, aquisição de equipamentos na Secretaria de Saúde, como foi recebido há alguns meses atrás na Vila Eletro Sul Veículos e alguns equipamentos para a saúde. Lembrando à população que deputado não só vem aqui pedir voto, mas está presente através dessas emendas e sempre nos representando em algumas causas importantes que o nosso município passa lá em Brasília. Quero aqui citar, vereador João Batista, um assunto importante sobre essa questão que acabamos de votar aqui, a sua justificativa de ausência na sessão. Quero explicar aqui aos presentes, à população guairense, este assunto. Nós temos uma lei aqui dentro da Câmara, o vereador justifique, claro que todo mundo vai justificar a sua falta, mas nós somos conscientes de que a sua falta foi justificada. O motivo é que você foi acompanhar a sua mãe para um tratamento médico. Aí me deparo com um pedido de um servidor do Poder Executivo, cargo de carreira, que faz um pedido ao seu secretário, ao prefeito, a quem quer que seja o seu superior, para acompanhar sua mãe ou seu filho, para fazer um tratamento de saúde. Simplesmente dizem que vão fazer o desconto ou que ele faça uma compensação de horas. É simples. É simples para o seu superior dizer isso e não arder conforme está ardendo essa pessoa que precisa dessa licença. eu quero chegar ao assunto porque eu fiz um pedido ao Poder Executivo e o mesmo disse que não era viável e não poderia ser feito. Dar essas licenças aos servidores quando precisar. Por causa da falta de servidores que existe em nosso município, conforme foi dito pela resposta que o Poder Executivo nos encaminhou. Mas aí vem a minha indagação. Servidores públicos somos todos nós. Cargos comissionados, cargos efetivos. Mas existe uma facilidade para os cargos comissionados. Simplesmente encaminham um memorando ou um telefone ao seu superior porque é chefe pedindo para o chefe. Para que possa ter uma licença para tratar de assuntos familiares. Simplesmente isso. E é abonado à sua falta. Eu fico triste porque quando o cidadão que ganha o seu salário base de mil reais não é permitido e ainda é descontado. E não desmerecendo o cargo comissionado que não são todos, mas que quando se é feito um pedido desse, até para ir para a praia é concedido licença. E eu quero deixar aqui a todos esses cargos comissionados folgados que eu estou de olho. Eu estou de olho e logo vocês terão a surpresa que eu vou dar resultados sobre essa investigação que estou fazendo. Porque isso não é certo. Não me venha aqui dizer que agora estão amparados por lei porque os cargos comissionados nesse projeto que aprovamos sobre a organização do quadro de servidores em comissão existe um artigo 151 do parágrafo único que diz servidores poderão compensar horas semanais excedentes dentro do período mediante justificativa aceita pelo prefeito. Da onde está escrito que alguns cargos comissionados apenas não cumprem nenhum horário de oito horas? Não cumprem porque eu tenho acompanhado vários. não cumprem e depois vem justificar através desse artigo que a lei está amparando? Quero aqui deixar um alerta ao prefeito porque isso é responsabilidade sim do prefeito quando ele está autorizando alguém a se ausentar do seu trabalho enquanto tem muitas coisas a serem feitas que está já há nove meses sendo esperado por cidadão guairense alvará de licença dos taxistas que foi pago e que não tem o seu alvará aguardando que uma pessoa resolva essa situação e em dez meses não é resolvido. Então eu falo aos senhores dê o exemplo para os servidores de carreira acabamos de aprovar nós não que eu não aprovei mas esse poder aprovou a lei que aumenta os cargos comissionados eu quero deixar aqui um alerta ao prefeito contrate contrate mas faça com que eles dê exemplo e fazem jus ao seu salário porque o que ganha menos como servidor comissionado é acima de dois mil e quinhentos reais. Então eu quero que faça jus ao salário que o povo e que nós pagamos e deixar claro aqui a todos principalmente a esses que eu estou me referindo não existe da minha parte nenhuma perseguição nenhum problema pessoal com nenhum cidadão porque quando eu coloquei meu nome à disposição para participar de uma eleição eu sabia quais eram as minhas atribuições dentro de um poder legislativo e quero que os senhores reconheçam quais são as nossas funções tanto as nossas aqui no poder legislativo quanto as dos senhores quanto ao poder executivo porque é simples chegar amanhã por nós dizer algo aqui nessa tribuna e amanhã dizer aquele vereador ele está na minha lista eu não vou atender ele ou vou perseguir eu quero deixar claro que não existe da minha parte nenhum pingo para dizer que tenho algo contra ninguém principalmente dos cargos comissionados do prefeito nada eu torço para que todos desenvolvam um bom trabalho para que eu não precise levar nada ao ministério público para que eu não precise entregar algumas recomendações ao prefeito e sim trabalhar certo como que é o trabalho é digno todos nós precisamos para sustentar nossa família mas se não tem vontade de trabalhar eles estão fazendo poucos pouco caso do que o prefeito o nomeou peça licença e vai para casa porque existem várias centenas e milhares de pessoas que precisam de um emprego e que também tem capacidade para lidar com esse trabalho mais um minuto mais um minuto vereador precisaria de mais mas eu quero aqui terminar dizendo que façam façam com exemplo e com carinho atendem as pessoas façam o seu trabalho ao qual o prefeito nomeou façam com carinho atendam bem a população porque o que vem a mim eu não tenho bola de cristal são reclamações constantes da população de servidores que são sacrificados porque são perseguidos pelo seu superior então eu quero deixar um alerta a esses fiquem bem atentos porque estou no seu em caos vou procurar as ilegalidades dentro da administração e vou cobrar isso serei breve só quero aqui também aproveitando a oportunidade sobre esses assuntos sobre as demarcações indígenas em nosso município de terra roxa quero deixar aqui um aviso importante a toda a população da nossa cidade eles estão já fazendo o trabalho de mapeamento para a conclusão das demarcações como foi dito pela vereadora Marlene os que me antecederam eles farão as visitas nas propriedades que nós não sabemos quais são então orientação aos proprietários não deem informações não respondam questionários não façam se você tem todo o direito de ficar calado e não deixem entrar em suas propriedades a não ser que esteja um mandado judicial expedido pelo juiz da vara federal também orientem o seu vizinho quem estiver nos ouvindo orientem todos todos sobre essa questão não deixem não usem de força contra essas pessoas simplesmente fiquem calados e não deem informações e não prestem declarações alguma a eles essas são algumas orientações que nos foram repassadas e que estamos transmitindo também à população para que faça isso é uma realidade infelizmente não entrou nenhum presidente que até hoje fez algo voltado para a população para o povo que trabalha e simplesmente façam façam algo que só ajudam quem quer sugar o nosso país a política é tão complicada que os poderes que foram criados em nosso país para ajudar a administrar a fiscalizar como nós aqui do poder legislativo os deputados federais também os poderes de polícia o ministério público federal o que acontece tudo isso que acontece em nosso país somos nós que pagamos somos nós que pagamos os salários dos juízes dos promotores enfim de todo através dos nossos impostos e o povo que mais trabalha que mais trabalha são os que menos são beneficiados pelo nosso país principalmente pela política do nosso país porque como estamos vendo a questão entra um presidente que abre um precedente para que isso aconteça abre uma brecha para que eles comecem a fazer essas demarcações vem outro simplesmente vira as costas há poucos meses tivemos um secretário um ministro da justiça que teve a coragem que teve a coragem que foi o doutor Osmar em assinar uma lei de suspensão sobre as questões das demarcações e o que aconteceu com 30 dias ele foi tirado os interesses dos políticos que existem é simplesmente interesses próprios e não estão vendo as questões do Brasil como todos nós estamos vendo o Brasil está a beira de um penhasco e ainda continuam sugando sugando tudo que existe de melhor nesse caso aqui como está acontecendo essas questões das demarcações os agricultores que pararam de produzir é menos renda para os nossos municípios e o que acontece quem irá sustentar o que o governo o nosso superior manda quem irá pagar os salários dos procuradores quem se não existir um trabalho porque infelizmente os indígenas infelizmente eles não trabalham eles querem usufruir de todas de tudo de tudo que existe dentro do nosso país mas infelizmente eles não trabalham apenas sugam sugam o que as pessoas de bem trabalham e fazem em nosso país trabalham de dia para comer à noite para sustentar a sua família enquanto isso tem esse sangue e suga que aparece principalmente esse poder que foi criado a FUNAI que não traz nenhum benefício para o nosso país e simplesmente querem terminar de acabar com ele são essas minhas colocações meu muito boa noite e transmitam tudo isso que eu acabei de dizer a cada um dos seus vizinhos para aqueles que não têm conhecimento obrigado obrigado